Oi, eu sou a Aline, especialista em persianas aqui na Fácil Persianas e hoje a gente tá aqui no nosso escritório com esse lindo painel pra te mostrar a instalação da Rolô Blackout texturizada com bandô. Eu tô aqui com a minha persiana, essa daqui eu já abri, mas se você quiser ver como é que ela vem embalada, tem um vídeo aqui no nosso card, tá? Essa daqui a gente optou por colocar o bandô, porque ela é preta, com o verso dela é branco. O verso é branco pra que não absorva o calor e a gente colocou o bandô pra dar um melhor acabamento dela. É importante você conferir o que acompanha a sua persiana antes de instalar ela. No caso aqui, dois suportes, as buchas, parafusos e no caso com o bandô, ela já vem com as presilhas e você pode também conferir nessa etiqueta as medidas que você pediu no nosso site. É importante que você não fure a sua parede antes de conferir as medidas da sua persiana. Essa nossa persiana a gente pediu com 55 cm de largura e 44 cm de altura. Eu vou confirmar a medida dela aqui e também vou confirmar na minha parede. Esse é o local onde a gente vai fazer a instalação da nossa persiana. Eu vou confirmar a largura, 55 e a altura, 44. O local onde a gente vai instalar a nossa persiana, ele é de madeira. Então não vai ser necessário que você utilize nem buchas e os parafusos ali. Você vai precisar, na verdade, de uma parafusadeira e um parafuso menor. O parafuso que acompanha a nossa persiana é um parafuso 40. Se você for instalar no MDF, como no nosso caso, a gente recomenda que você utilize um parafuso 25. A nossa persiana com bandô acompanha duas presilhas já presas no bandô, dois suportes, quatro parafusos, dois maiores e dois menores, duas buchas e duas porquinhas. Para a instalação, você vai precisar de parafusadeira, trena e lápis para marcação. E caso você for instalar na alvenaria, você vai precisar de uma furadeira. Agora eu vou te mostrar como instalar a sua persiana com bandô na parede. Você vai precisar desse suporte em L e nessa parte maior, você vai parafusar na parede. E nessa parte menor, é onde a gente vai colocar a nossa presilha. Então você vai remover a presilha do bandô, vai encaixar com essa alça aqui, vai pegar um parafuso menor e com a porquinha você vai fixar ele aqui. Logo após, está pronto para instalar na parede. É só você parafusar aqui e encaixar a sua persiana. Aqui a gente não vai precisar utilizar o suporte em L, porque a nossa instalação vai ser no vão. Se na sua casa for a instalação dentro do vão ou no teto, vai ser como eu vou mostrar agora. Aqui eu vou fazer a marcação dos furos. Eu vou chamar um ajudante para me ajudar na instalação e é importante que tenha duas pessoas no local para que ajude a você instalar e também para nivelar a persiana, para que não fique torta ou algo do tipo. É importante que essa alça fique para trás para que quando você precisar, você consiga remover a sua persiana. Chegou a hora de encaixar a sua persiana. É importante que as garras da presilha fiquem aqui para que você consiga encaixar ela. Pronto! Assim que você ouvir o clique, a sua persiana estará instalada. A grande novidade do nosso site é esse blackout preto texturizado. E olha só que com o bandô, nem aparece o verso no branco. Só lembrando que essa persiana, ela vai com os acessórios no preto e o bandô, ele vai no padrão branco. Se você quiser que ele vá no preto, assim como essa persiana, entre em contato com o nosso atendimento. A gente tem um time de especialistas te esperando. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos nossos comentários. Vai ser um prazer te atender.